Jake tava chateado porque a piscina tava fechada. Tava muito quente nesse dia. Ele foi pedir pra entrar e resolvemos deixar. O Jake ajudando a tirar a lona. Aí a festa começou. Toda hora enfia o nariz na água pra fazer bolinha. Ui! Fica saindo pela escadinha para pular de novo. E lá vai ele resmungando e mordendo a água. Mais bolinhas. Falei pra sair e ele veio se secar. À noite ele ficou revoltado porque entraram na piscina dele. Ele olhando e perguntando se a gente não ia mandar o pessoal sair para ele entrar. Ele tava chateado. Antes da approcha. Tchau. 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 Obrigado.